Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu rio. E a enquete da semana. Cida Moraes perguntando ao povo carioca se está preparado para esses grandes eventos. Parece que nos Estados Unidos não estavam preparados. Aqui estaremos preparados? Cida, é com você. Esse é meu rio. Do Império Portela Salgue. Gente carioca quer saber se o Rio de Janeiro está preparado para receber grandes eventos. Você como estudante, você acha que o Rio de Janeiro está preparado para receber grandes eventos? Sinceramente eu acho que não. Porque normalmente o trânsito já é um absurdo. Muito carro. Imagine se tiver um grande evento a quantidade de pessoas que vai ter aqui no Rio de Janeiro. O trânsito com o bafão. Caos. Olha, depois de todas as chuvas que caíram na cidade do Rio de Janeiro. Dos alargamentos, do problema de transporte. É impossível dizer que o Rio de Janeiro está pronto para receber um evento de grande porte como a Copa ou as Olimpíadas. Não, acho que não. Porque a gente pode ver aqui todo dia. Por exemplo, o estádio do Maracanã mesmo, eles já perderam um prazo, já perderam um segundo prazo. Sei lá, eu penso que não. Ainda não. Por quê? Como é seu nome? Tem Flávia. Flávia, por quê Flávia? Não tem estrutura. Não tem política pública muito fraquinha. Ih, Flávia. Fala pra gente, o que a gente pode fazer pra melhorar isso? Sinceramente, eu acho que tem que melhorar a condição de estrada, se chover, melhorar e por aí. O trânsito está cada dia pior, a gente leva horas pra chegar, a gente faz faculdade aqui, leva horas pra chegar na faculdade. A gente não tem a menor estrutura e também os ônibus, metrô, nada. É, sou gente carioca, com certeza. Muito carioca. A gente só quer mandar um recado porque o Rio é lindo, a cidade é maravilhosa. Então a gente quer continuar usando e abusando da cidade que é maravilhosa. Sinceramente, não. Deixa eu falar. Ah, meu Deus, mais um que diz que não, mas tudo bem. Você é gente carioca, você é carioca? Eu sou fluminense. Mas mora aqui no Rio? É. Vim para o Rio em 50. Ih, meu Deus. Você já é carioca de coração, de alma, já mora por aqui. Então, qual é a sugestão que você daria pra... Não tô falando governante não, porque o nosso programa não é político, a gente não tem apologia a nenhuma política. Não estamos carregando nenhuma bandeira. Se você fosse fazer alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, o que você faria? É, as pessoas estudar mais, ser mais, pra saber o que tá fazendo, ter mais tecnologia no nosso país, porque tá uma bagunça. Eu melhoraria o transporte público, que eu acho que o carioca usa muito, e ele tem que usar muito do carro, porque ele não tem um transporte público muito bom. E a educação, porque a gente vê que as pessoas jogam lixo na rua, elas não deixam o outro passar. O carioca tá muito violento com as outras pessoas, então isso a gente tinha que ter mais educação. Gente, carioca, investimento em transporte. Eu acho que a gente podia falar também da saúde, porque, assim, eu, graças a Deus, a gente consegue ter um atendimento privado e tal, mas eu sei que as pessoas que precisam do sistema público não, sabe, não são bem atendidas. Eu acho que isso tá precisando muito no Rio de Janeiro. A questão do transporte também, mas eu acho que além da questão do transporte, é a educação mesmo. Porque, muitas vezes, a gente precisa de um desabafo, né, e essa hora é muito bom, viu? Disposta aqui com dois futuros advogados. A nação tá na mão de vocês. E, gente carioca, invade a sua casa com o que é novo, com o que é novidade. Obrigada. Gente, o programa é de vocês, é um programa no canal 14 da Né. Gente, sou o João Flamia e eu também sou gente carioca. Eu sou a Cris Lira, eu sou gente carioca e, claro, eu assisto o programa Gente Carioca. E você? Eu, Rainha do Silicone, assisto Gente Carioca. Eu, Rana Abreu, sou gente carioca. Eu tô com você. Esse é meu rio.